Aí tá ligado, aí o plano é o seguinte, olha só, a gente vamos pegar ali do Largo de Bangu, já vai vir Diggy Jim e o Nandim Baleia vão abordar o pipoqueiro, perguntando qual o sabor da pipoca Enquanto isso, eu e Negreixo vamos pelo outro lado, e aí a gente vai assalto o maluco Boa, aí sim, cara, aí, vamos pegar a pipoca comigo só, eu vou te dar pra cima, você vai fazer o meu trabalho Ah, vai ter uma pipoca, vai ter uma pipoca, vai ter uma pipoca Peraí, 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 sentindo aqui um aura negra aqui, o que tá acontecendo aqui, Diggy Jim, manda o teu papo, confunde, parceiro Primeiramente, Diggy Jim, segundamente, vou mandar ali o papo reto pra vocês, já tô cansado de fazer esses pequenos furtos aí A gente já não ganha quase nada nesses bagulho, mané, minha mãe já tá bolada com o dinheiro que eu levo Não dá nem pra fazer as compras do mer lá no Carrefour, tá ligado, meu parceiro? Aí, pior que eles têm razão, velho Tá porra, né não? Tá maluco, tu? É tu, tatu, tu que tá maluco, eu não acordei cotido Tu tá maluco, tu não tem coisa na cabeça não Mas eu vou acordei cotido, você é maluco, vai tomar no cu, seu piado, eu vou te executar, 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 eu vou te executar Parou com a porra da Pabrici, meu escupado, bagulho aqui é o seguinte, ó Tive uma ideia aqui genial na minha cabeça agora A gente vamo assaltar um banco Ahn Aê, senhor! Porra! 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 Peraí, peraí! Subiu o futão aqui que o maluco levantou o braço pra fazer pergunta. Vai! Fala, irmão! Que que tu quer? Aê, pratão! Foi mal aí! Todo respeito! Eu sei que eu sou sequelado, pá! Mas porra! Roubar banco não é difícil, não! Não! Opa! Roubar banco não é difícil, amor de Deus, pô! Como é que a gente já... Cara, é difícil mesmo! Mas o martelo tem um plano, não tem martelo? É, porra! Se liga! Tem ou não, velho? Porra! Tu não tem plano, viado! E como é que não vai soltar a porra do banco se você não tem plano? Porra, cara! Moral mesmo! Opa! Peraí, peraí, peraí! Meu bagulho aqui é tipo estalo mesmo, meu irmão! Tipo bala perdida, tá ligado? Negresco, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Oi, braço! Não, eu quero ver esse bagulho que o MC2GADER falou, meu primo! É bagulho verdadeiro mesmo! Qual foi? De nove? De nove? De nove? Não, só se engana nessa, até que... Caralho, negre! O carro fedeu! Não... Não! Não viu, minha... As canetinhas pro alto! Peraí, 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 peraí! chi, peraí, peraí, peraí! Perto, deixa eu ver se deu certo aqui no bagulho! Vale, irmão! Bom dia, senhores! Nossa, que gueio insuportável no meu crânio. Que que foi? Fala, não falei que ia dar certo, meu compadre! Meio com o Chucane de falou mesmo que essa porra dá certo, irmão! Que porra é essa o martelo? Maluco, bate com a porra da cabeça no chão, ele fica inteligentão, viado Ah, tá ligado, tem que ter um bagulho de baixar santo mesmo Que isso, mano? Não, vou te dar o meu papo, não deu certo no bagulho aí? O que que deu certo? Não, 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 é um bagulho nosso aqui, tá ligado? Não tá sabendo de nada, deixa eu te falar, meu parceiro, é o seguinte, ó A galera aqui tomou uma explanação mesmo Que a gente tá vendo aqui de fazer um plano Pra gente roubar um banco Só que a gente não tá conseguindo desenvolver, sacou? Eu queria ver se de repente eu tenho um plano todo Sim, com certeza eu tenho Inclusive roubar banco é minha melhor especialidade Ah, não falei, meu cumpade Não dou papo reto não, meu irmão Fala tu, irmãozinho Manda o papo pra galera Me acompanha, por gentileza Agora mesmo Acompanha meu raciocínio Caraca, o giz é teu, cumpade Toma, barato E aqui está o dinheiro Voila Caralho Caralho Fica mesmo Mas aí, não vou não, Negresco O plano tá todo nesse bagulho mesmo, nesse quadrinho, hein? Tá tudo escrito aí? Claro, claro Sim, senhor Mas aí, Negresco Mandaram o papo pra tu Que bagulho tá escrito aí? A língua do P que não é Que eu tô ligado Ah, sim Escrevi de latim pra dificultar, né? Caso algum homem da alheia nos encontre, né? Ah, bem pensado Mas aí, Botifã O bagulho só que ficou na minha mente É que eu não entendi muito bem É o dia que a gente fica aí nesse bagulho aí, meu irmão Que que a gente fazemos aí? É o que a gente faz aí Sim, sim, com certeza Só peço um minuto da atenção dos senhores diplomatas Enquanto eu faço o meu longo esclarecimento Ih, cumpade Isso vai demorar, cumpade Eu vou pegar logo minha banana que eu comprei lá com o Zé Banana E vou forrar o estômago porque eu também sou filho de Deus Mano, não vai ser livre, meu irmão Mano, não vai ser livre 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 Em primeiro lugar, diga Jim Em segundo lugar, o plano que eu tenho para vocês é infalível Por isso que eu peço total atenção de todos os senhores Ok? Sim, professor! Agora eu preciso de total atenção dos senhores Pois agora eu irei explicar a parte mais importante do plano Já dizia eu que... Eita! Cadê a mão? Meu cara chegou Peraí! 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 Caraca! Peraí! Rück turnip! Encai! Na equipe da BRK Musik K. Peraí! 2 3 3 3